E o Waze já bloqueou a segunda e já nos mandou de volta para a terceira. E estamos aqui. Ok? Milagres existem. Se existem, será que Jesus fazia milagres? Se Jesus fazia milagres, por que será que ele fazia? Qual que era o objetivo dele? Curar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para o poder de Deus, fundamentar as coisas que ele tinha para nos ensinar. E nós, espíritas de antemão, podemos dizer que nós sabemos que espíritos superiores, e esse era o caso de Jesus, não fazem absolutamente nada que não seja justo e bom. Portanto, se Jesus realizou milagres, se ele fez prodígios, havia um fim útil para tudo aquilo que ele estava realizando. E hoje nós vamos falar, né? Dos milagres de Jesus, a luz da doutrina espírita, está aqui na minha frente. E para a gente começar, a gente precisa saber de onde que surgiu essa palavra milagre, que veio do latim, Demirare, que quer dizer coisa admirável, coisa extraordinária, coisa surpreendente. Mas como costuma acontecer, com um bocado de palavras, a palavra milagre, ao longo do tempo, foi ganhando um outro significado. Hoje, se nós formos ao dicionário procurar a significação de milagre, nós vamos ver que milagre é uma manifestação do poder divino que é contrária às leis da natureza. Ou seja, seria Deus manifestando o seu poder através da derrogação das suas próprias leis. Ou Deus colocando em alguém, temporariamente, um poder capaz de derrogar as suas próprias leis. E dentro dessa nova acepção da palavra milagre, uma das coisas que caracterizaria o milagre, Seria o fato dele ser algo inusitado, algo que não se pode reproduzir e que não tem explicação. Ou seja, se ontem, se até ontem uma coisa era tida por milagre e hoje a ciência conseguiu explicar, conseguiu reproduzir, Essa coisa sai automaticamente da categoria de milagre e passa para a condição de uma coisa comum, de uma coisa normal. Então, eu queria convidar os amigos para a gente refletir acerca dessa nova conceituação. Porque existe uma fragilidade muito grande em nós acreditarmos em milagre dentro dessa nova conceituação. Porque os senhores pensem bem, quanto menos conhecimentos nós tivermos, Quanto mais a gente for ignorante, tanto mais coisas vão parecer milagres aos nossos olhos. E é assim mesmo que acontece. Até bem pouco tempo, muita coisa era tida por milagre, simplesmente porque a ciência não conseguia reproduzir. Não conseguia explicar como essas coisas aconteciam. A gente vai contar uma historinha que ilustra muito bem isso. Que é a história do Caramuru. O Caramuru, quem passou aí pelo ensino médio, deve se lembrar, Na verdade, o nome dele era Diogo Álvares Correia. Ele era um português que chegou aqui no Brasil e se embrenhou na selva brasileira com o intuito exclusivo de auxiliar a coroa portuguesa. Na desbravação, no desbravamento das nossas terras. E ganha o dinheirinho dele, claro. Ele estava trabalhando. E saiu da selva praticamente divinizado pelos índios, que ficaram estarecidos, estupefatos, Com o incrível e maravilhoso poder que o Diogo Álvares Correia manifestou. Acontece que o Diogo Álvares Correia fulminou com um raio trovejante e inexplicável Um passarinho que estava pousado num galho de uma árvore distante. Então os índios devem ter pensado assim, um simples homem que manipula os raios e os trovões de acordo com a sua vontade, Utilizando para isso apenas um instrumento preto de cabo comprido que ele empunhava nas mãos, Só podia mesmo ser um dos deuses da natureza. Ou filho de um deles. E foi assim que o Diogo Álvares Correia ganhou o seu lugar na história, Ganhou um nome indígena, que é Caramuru, que significa filho do trovão, E de lambuja ainda levou a mão da filha mais bonita que o cacique tinha. Agora vamos refletir um pouquinho sobre isso. E essa reflexão inclusive é do Hermínio Miranda no livro Cristianismo, a mensagem esquecida. Vamos supor que os portugueses, que a colonização portuguesa não tivesse vingado. E que aqueles índios não tivessem sentido contato nenhum mais com a civilização e nem com homens brancos. É bem provável, amigos, que tivesse começado ali, a partir da morte do passarinho com um tiro de espingarda, Um verdadeiro culto com todos os seus rituais, os seus paramentos, as suas cerimônias. E não é nem difícil pra gente imaginar um monte de índio, né, dançando em volta de um instrumento preto de cabo comprido, Uma espingarda, enquanto eles relembrassem, contassem pros seus descendentes como foi impressionante o milagre do Caramuru. Mas nós, que temos um conhecimento um pouquinho mais ampliado que esses índios, nós sabemos que ali não aconteceu milagre, coisa nenhuma. Que o que aconteceu ali foi uma coisa absolutamente normal, perfeitamente explicável, Porque entende um pouquinho do mecanismo de uma arma de fogo, E que sabe que pra eu acertar o alvo, eu preciso fazer uma boa empunhadura, Eu preciso encaixar o sede mira na massa de mira, enfim, e depois puxar o gatilho. Muito bem, o problema de nós acreditarmos em milagre como derrogação das leis naturais, É o que vem depois. Baseado no fato de que nós somos seres ainda precariamente desenvolvidos, Nós logo levamos aquilo pra o sobrenatural. E aí começam os cultos, os ritos, as cerimônias, e aí aquilo vai ganhando um caráter místico, O tempo vai passando, tem aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto, E quando a gente vê a coisa, já vai estar ali do jeito como a gente conhece hoje. E nós estamos dizendo isso, porque nos ensinaram a acreditar num Jesus, Que para realizar os seus prodígios, derrogava as leis naturais. Coisa que hoje nós já sabemos, é impossível derrogar as leis naturais, A ciência já nos prova isso. Jesus operava maravilhas sim, mas dentro das leis naturais. Muito embora essas leis fossem desconhecidas, Para a maioria daquelas pessoas, que estavam lá naquela época, E talvez nos sejam desconhecidas também, até hoje. Mas nós precisamos ter em mente, que não é porque nós desconhecemos uma lei, Que essa lei não exista. Está aí a ciência todos os dias, demonstrando para nós, Que todos os dias, novas coisas estão sendo apontadas. Então hoje, o objetivo desse estudo nosso, É nós entendermos, que muito embora Jesus tenha feito coisas surpreendentes, Tudo o que ele fez, encontra explicações lúcidas e coerentes, Dentro das leis, atualmente conhecidas, Se não pelas ciências naturais, Pelo menos pelas leis espirituais, Que nos tem sido apresentadas constantemente, Pelos moradores do plano espiritual. E isso pode até, isso até pode escandalizar, Algumas pessoas, que desconhecem a doutrina espírita. Eu não sei se tem alguém que não é espírita, hoje aqui. Mas não se escandalize. Jesus nos disse, que tudo o que ele fazia, nós também poderíamos fazer. E poderíamos fazer ainda mais. Saibam que essas coisas que Jesus realizou, São possíveis de serem reproduzidas. Não só possíveis, como passíveis também. No sentido de passividade mesmo. Desde que a gente consiga manipular, Aquelas leis, que antes a gente não sabia manipular. E uma outra coisa, Que a gente julga inclusive mais importante. Os prodígios realizados por Jesus, Estão longe de ser a parte central, A parte primordial da sua doutrina. Quando a gente para para estudar o evangelho, Nós percebemos que na verdade, Elas são, aqueles milagres, Aquelas coisas maravilhosas, São apenas situações acessórias, Que Jesus utilizou para fundamentar, Para dar sustentação, Para dar credibilidade, As coisas que ele tinha, Para nos ensinar. E talvez se nós tivéssemos compreendido isso, Há mais tempo, Jesus não tivesse ganhado tantos contraditores, Tantos opositores, como ele ganhou, Ao longo dos séculos. Pessoas, historiadores, Dos mais respeitáveis, Nós temos Ernesto Renan, Charles Ginebert, O próprio Strauss, Que falam, Aliás, Que entram pelo caminho da negação, Porque não acreditam em milagre, Como derrogação das leis naturais, Mas aí eles acabam fazendo algo um pouquinho pior, Porque entram para a negação, Não somente dos prodígios do mestre, Acabam negando o próprio Jesus, Que a partir daí, Começa a ser visto, então, Como uma espécie de farsa. E são pessoas que, Por causa dessa negação, Por causa dessa visão, Logo, Não creio, Não vou nem analisar isso, Deixaram de entender, De analisar, De estudar, A personalidade incrível, Que nós tínhamos ali, Que nós temos, Que é Jesus, De Nazaré. É claro que nós discordamos, De grande parte, Do que esses, Historiadores dizem, Concordamos em outras, Concordamos principalmente, Na parte onde eles acham, Que não existe a possibilidade, Da derrogação das leis naturais, Até porque nós estudamos, Doutrina espírita, E nós sabemos, Por exemplo, Que Kardec, Lá na Gênese, Nos diz, Que se Deus andasse por aí, Derrogando as suas sábias, E imutáveis leis, Ele não fala assim não, Ele fala mais bonitinho que isso, Mas resumindo, É isso que ele quer dizer, Se Deus andasse por aí, Jogando por terra, As suas sábias, E imortais, Leis, O universo, Não teria estabilidade alguma, E sinceramente, Não é isso que nós temos visto, Quando a gente, Olha para o universo, Nós percebemos, Que ele é uma grande sinfonia cósmica, Tudo funciona dentro de uma sincronicidade, É uma perfeição muito grande, Agora, Negar que Jesus tenha feito coisas maravilhosas, Já não é nem prova de inteligência desses senhores, Com todo respeito que nós temos por eles, É prova de rebeldia sem causa, Porque quando nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, Nós percebemos que os milagres, São insistentemente relatados, Pelos quatro evangelistas, Nós vamos ver, Mateus, Marcos, Lucas e João, Todos eles, Relatam os prodígios de Jesus, O que nos leva a crer, Que de fato, Aquelas coisas aconteceram, Talvez não todas elas, Daquela forma exata ali, Mas grande parte, Pelo menos, Vocês podem ter certeza, Daquelas coisas, Aconteceram, E amigos, Vamos combinar uma coisa, Como diz o povo, Mesmo Jesus tendo, Conquistado tantos opositores, Jesus conseguiu ser a personalidade, Mais estudada, Mais analisada, Mais questionada, Mais discutida, De todos os tempos, E não foi só por causa dos milagres, Que ele fez, Porque se fosse, Ele ia ter um bocado, De, De rivais, Vamos colocar assim, Porque faltou a palavra, Melhor agora, De concorrentes, Um bocado de concorrentes, Porque também, É fato, Que ao longo, Dos séculos, Inúmeras pessoas, Também realizaram, Prodígios, Mas com Jesus, Foi diferente, Por que será, Que com Jesus, Foi diferente, O que havia, De diferente no mestre, Que fez com que ele, Se destacasse tanto, E talvez, Esse seja, O X, Dessa questão, Porque atrelado, Aqueles acontecimentos, Maravilhosos, Que ele realizava, Havia uma mensagem ética, Uma mensagem moral, E essa sim, Esse sim, É o suprassumo, Da doutrina, De Jesus, Uma mensagem, Que ele trazia, E que era possível, De ser comprovada, Através, Das coisas, Maravilhosas, Que ele realizava, E quem faz, Essa reflexão, Para a gente, Sobre os milagres, Estarem atrelados, Aos ensinamentos dele, É o Hermínio Corrêa, De Miranda, No livro, Cristianismo, A mensagem esquecida, Que nós citamos, Da historinha do Caramuru, O Hermínio, Nos diz uma coisa, Muito interessante lá, Ele diz, Que quando nós paramos, Para estudar o evangelho, Nós percebemos, Que existe, Uma relação direta, Entre, Os milagres, Que Jesus fazia, E os ensinamentos, Que ele trazia, Ou seja, Aquilo que ele ensinava, Podia ser comprovado, Através, Das coisas, Maravilhosas, Que ele fazia, E isso é que muitos de nós, Não tem se dado conta, Muitas vezes, Vamos dar uns exemplos, Que é para ficar mais fácil, Está claro para nós, Por exemplo, Que Jesus pregava, A sobrevivência da alma, Na verdade, Nós poderíamos dizer, Que esse era o tema central, Da pregação de Jesus, Sobrevivência do Espírito, A existência de um mundo, Além desse, Que nós estamos vivendo hoje, A sobrevivência da nossa alma, Nesse mundo, Que nós, Ainda não conhecemos, Né, Isso entre aspas, Jesus está afirmando isso, Para a gente, Quando ele diz, Meu reino não é desse mundo, Ora, Se não é desse mundo, É de outro mundo, De que mundo será este? Ou então, Quando Jesus diz assim, No mundo conhecereis aflições, Mas tem de bom ânimo, Eu venci o mundo, Querendo nos dizer, Aí nas entrelinhas, Que aqui nós sofremos, Mas existe um outro mundo, Onde nós, Seremos mais felizes, Ou quando Jesus diz, Para aquele ladrão, Que estava com ele, Do lado, Na cruz ao lado, Ainda hoje, Estarás comigo no paraíso, A gente pode até questionar, Como assim Senhor? Ainda hoje, Estarás comigo no paraíso, Porque aos olhos do mundo, Eles eram perdedores, Tudo o que restava, Eles estavam pregados na cruz, Tudo o que restava, Para eles, Era morte, Mas Jesus está dizendo, Para aquele ladrão, Que, Daí a pouco, Ainda naquele dia, Ele, Estaria com ele, No paraíso, E paraíso, Até onde a gente sabe, É um lugar, É um lugar, Bem bacana, E olha, Que ele não está dizendo, Assim, Para o ladrão, Olha só, Quando você morrer, Você vai ficar dormindo, Aí vai tocar uma trombeta, E você vai levantar, E aí, E desculpem, Eu faço essa brincadeira, Eu fui criada na igreja batista, Tá? Eu posso, Fazer, Me autorizem a fazer, Então, Com essas palavras, E com tantas outras, Jesus estava nos assegurando, Que fora da vida material, Onde a nossa vida está acontecendo, Agora, Existe outra vida, Existe outra coisa, Nos aguardando, Então, Vamos pegar o episódio da ressurreição, A ressurreição, Não como nos ensinaram, Em algumas agremiações religiosas, Como o retorno da vida, Dentro desse mesmo corpo, Que nós estamos ostentando hoje, Porque isso nós já sabemos, Não é possível, A ciência já nos prova, Até os alemães, A raça mais cética, Acho que deste planeta, Provaram recentemente, Que quando a gente morre, Alguma coisa se desprende, E eles estão estudando, Essa coisa que eles estão chamando, De corpo bioplásmico, Tudo bem, A gente chama de perispírito, Está ótimo, Pode chamar de corpo bioplásmico, Bioplásmico, Não tem problema, Então, Não é possível, Uma vez desagregados, Os laços que prendem, A alma, O corpo, Babau, Acabou, Não tem mais jeito, O que aconteceu com Lázaro, Foi outra coisa, Lázaro estava, Em transe letárgico, Querem saber um pouquinho, Mais sobre isso, Vamos estudar, A questão 423, 424, Do livro dos espíritos, Onde, Os espíritos, Estão tratando, Para a gente, De transe letárgico, Nós queremos falar, É da ressurreição, Como nós espíritas, Compreendemos, Como nós temos visto, Acontecer diariamente, Nos fenômenos, Mediúnicos, Ou, Como tem chegado, Ao nosso conhecimento, Situações, De caso, De reencarnação, Que estão pululando, Por todos os cantos, Aí, Pessoas que desencarnam, E que depois retornam, Para contar, Que sobreviveram, Para provar, Para a gente, Que a alma, É imortal, Então, Vamos lá, Vamos recordar, A nossa proposta, Nós dissemos, Que as maravilhas, Que Jesus fazia, Serviam para dar, Fundamentação, As coisas, Que ele estava ensinando, Vamos pegar, A ressurreição, Então, A ressurreição, De Jesus, Não comprova, Exatamente, O que Jesus diz, Acerca da sobrevivência, Da alma, Acerca da existência, De um outro mundo, De uma outra vida, Fora daqui, Quando Jesus, É, Volta, Com todo aquele esplendor, Com aquele corpo glorioso, Jesus não estava provando, Para a gente, Que não somente, Existe algo a mais, Como também, Nos aguarda algo, Muito melhor, Se nós andarmos aqui, De acordo com aquilo, Que Deus, Espera de nós, Ele retornando, Mostrando para nós, Que ele havia, Sobrevivido, A todo aquele sofrimento, Da cruz, Jesus está deixando, Muito claro para nós, Que esse reino, Ao qual ele se referia, Realmente existia, Existe, Um outro exemplo, Vamos pegar, Quando Jesus expulsava, Demônios, Jesus não estava provando, De forma muito concreta, Que esses seres existiam, E precisamos dizer isso aqui, Que quando nós dizemos, Demônio, Na verdade, Nós queremos dizer, É daimon, Que foi o termo, Utilizado pelos evangelistas, Que do grego, Quer dizer, Espírito, Gênio, E não demônio, Conforme a acepção, Que a gente dá hoje, A essa palavra, Demônio, Então, Quando Jesus expulsava, Demônios, Ele não estava mostrando, Para a gente, Que aqueles seres, Existiam, E que esses daimons, Eram exatamente, Pessoas, Como nós, Que viviam aqui na terra, Homens e mulheres, E que agora, Se encontravam, Numa condição, De invisibilidade, Mas que nem, Por causa disso, Tinham, Deixado, De existir, Outro exemplo, Quando Jesus cura, O cego de nascença, Será que Jesus, Não está chamando, A atenção da gente, Para o fato, De que em paralelo, Com as leis naturais, Que nós conhecemos hoje, Existem outras leis, Também naturais, É claro, Que quando devidamente, Manipuladas por alguém, Que conhece o seu mecanismo, Pode realizar, A cura, De um cego de nascença, E de outras, Enfermidades, Também de nascença, Talvez a gente, Para esse, Para esse milagre, Especificamente, Nós ainda não encontramos, Uma explicação, Dentro da doutrina espírita, Ou se os amigos, Encontrarem, Pode falar para a gente, Porque a gente procurou, E não encontramos, Porque ali, Existem, Existem canais, Existem estruturas, Que estão atrofiadas, E preciso de realmente, De uma injeção, De algo, Que a gente ainda, Não consegue, Pelo menos, Neste momento, Mas será que o mestre, Não estava então, Chamando a atenção da gente, Para o fato, De que, Nós não conhecemos, Todas as leis, Que muita coisa, Ainda, Nos será aclarada, Vamos trazer, Para a nossa realidade, Hoje, Existe, Existe uma lei, Da física, Muito nossa conhecida, Que é a lei, Da gravitação, Universal, Que diz, Que corpos densos, Corpos mais pesados, Que o ar, Quando abandonados, A si mesmos, Caem, Porque são atraídos, Por essa força, A força gravitacional, Isso é fato, Isso é ciência, Quem não lembra, Daquela, Daquela experiência, Do Isaac Newton, Soltou a maçãzinha, E ela caiu, Dizem os historiadores, Que isso nunca existiu, Gente, Não quero traumatizar, Ninguém, Entendeu? Mas dizem, Que isso nunca aconteceu, Mas, Voltando aqui, Então, Apesar, Dessa lei, Irrevogável, Diga-se de passagem, Existem, Experiências, Documentadas, De que corpos densos, Mais pesados que o ar, Em algumas situações, São capazes, De, Levitar, Tereza de Ávila, José de Cupertino, São Santos da Igreja Católica, Levitaram, Na presença, De, Inúmeras pessoas, Tereza de Ávila, Conseguiu, A façanha, De levitar, Na presença, De autoridades da Inquisição, Perigo para a época, E isso não quer dizer, De forma alguma, Que a lei cósmica, Da gravitação universal, Tenha sido derrogada, Isso apenas, Quer dizer, Que existem, Leis paralelas, Leis também naturais, É claro, Sempre leis naturais, Muito embora, Nós, Ainda, Possamos desconhecê-las, Mas leis, Que sob determinadas, Circunstâncias, São capazes, De demonstrar efeitos, Que aparentemente, São contrários, Aquilo que nós estamos esperando, E se nós formos, Olhar, O milagre, Como derrogação, De lei natural, A gente poderia dizer, Que o universo, Está sem instabilidade, Nenhuma, Porque, Existem, Por exemplo, Pessoas, Que curam doenças reais, Com a imposição de mãos, E isso, Isso não é milagre, Isso é terapia dos passos, Isso é reiki, Isso é jorei, Isso é magnetismo, O nome que a gente queira dar, Existem pessoas, Que parecem expulsar demônios, Tal qual Jesus fazia, Na época dele, Isso não é milagre, Isso, Acontece todos os dias, Nas casas espíritas, Nas sessões mediúnicas, De desobsessão, Tem gente que movimenta objetos, Sem tocar neles, É o fenômeno da telecinética, Explicável inclusive pela física, Tem gente que mergulha no passado, Que mergulha no futuro, E traz de lá notícias, Para dar para a gente, Aí vocês podem olhar para mim, E falar assim, Como é que é, Mergulha no futuro, Mas gente, O futuro não aconteceu ainda, Será? Será que o futuro ainda não aconteceu, Ou como diz o Hermínio Miranda, Em outro livro dele, Que eu amo, Que chama Memória e o Tempo, Será que o tempo é uma espécie de lugar, Para onde a gente pode viajar, Ir lá, Existem pessoas que fazem, Esse tipo de experiência, Dr. Brian Weiss, Dr. Grasset, Albert de Rocas, O próprio Hermínio Miranda, Fazia, Experiências assim, O Albert de Rocas, Por exemplo, Ele tem uma experiência com uma moça, Que ele fazia ela progredir, Ela tinha uma grande facilidade, Em ir para o futuro, E aí tem uma determinada vez, Que ela diz assim, Eu estou grávida, Eu me vejo grávida, E ele pergunta, Onde você está? E ela diz, Eu estou sobre as águas, Aí ele, Oi? Aí acho que ele pensou assim, Melhor eu deixar isso de lado aqui, Que eu acho que dessa vez, Ela deu uma delirada, né? E deixa lá, Cerca de três anos depois, Essa moça, Numa época em que uma moça engravidar solteira, Era um escândalo terrível, Engravida, Aperta a barriga durante toda a gravidez, E quando ela começa a sentir as contrações, Ela se refugia, Numa floresta próxima, Havia chovido muito, Ela vai para cima de uma ponte, E o Hermínio, Descreve isso para a gente, Que a gente pegou essa experiência, De um livro dele, Ele descreve que era, Não sei se vocês conhecem, Sabe o que é, Que é a pinguela, Quem morou na roça aí, Deve saber, né? Aquelas duas madeiras, Atravessadas assim, Que os carros passam por cima, E diz que havia chovido muito, As águas haviam subido de nível, E ela teve o bebê ali em cima da pinguela, E então ela pegava a água, Pelo vão, Para lavar o bebê, Ela havia tido, Um bebê, Sobre as águas, Tem gente que vai ao mundo dos mortos, Dá uma olhadinha para lá, E volta para contar para a gente, Como foi que aconteceu, São estados de quase morte, Experiências de quase morte, Melhor dizendo, Tem pessoas que materializam, E desmaterializam, Plantas, Objetos, Animais, E até pessoas, Vivas, Inclusive, No livro dos médiuns, Nós temos uma experiência, Uma não, Nós temos mais de uma, Mas eu vou contar uma para vocês, Que é daquele senhor, Que ia visitar uma moça, Que estava doente, E que ela via até a caixinha de rapé, E que ela só venha conhecer, Esse senhor, Tempos depois, E ela diz, Ah, O senhor que me visitava, Ele, Não, Não te visitava, Não me lembro disso, Né? Isso, Acho que está lá no capítulo 7, Do livro dos médiuns, Se não me engano, Existem pessoas que, Realizam cirurgias, Removem órgãos inteiros, De pessoas vivas, Às vezes com as mãos, Às vezes utilizando instrumentos, Nós podemos citar aí, O Edson Cavalcante Queiroz, O João de Deus, Recentemente, Né? Houve esse problema com ele, Né? Nem para a gente estar citando, Que acaba virando polêmica, Mas, Enfim, Existem, Não são milagres, São perfeitamente explicáveis, Pessoas que podem estar, Em dois lugares, Ao mesmo tempo, Não é milagre, É o fenômeno, Da bilocação, Ou da bicorporeidade, Temos exemplos, Maravilhosos disso, Né? Nós temos, O Eurípides Barçanufo, Nós temos, O Santo Afonso de Ligore, Nós temos, O Santo Antônio de Pádua, Que era de Pádua, Na Itália, E Santo Antônio, Estava lá em Pádua, Na Itália, O pai dele, Ia ser assassinado, Em Lisboa, Portugal, Sob a acusação, De ter matado alguém, Santo Antônio, Vai lá, Prova que o pai, Era inocente, Sem nunca ter saído, De Pádua, Na Itália, Pense, Sem contar, Aqueles milagrinhos, Mais comuns, Que a gente vê por aí, Que é, De gente viva, Que conversa com gente morta, Né? De gente morta, Que através de gente viva, Escreve livro, Compõe poesia, Pinta quadro, Tem pessoas, Que falam, Em línguas desconhecidas, Delas mesmas, O fenômeno da xenoglossia, Tudo perfeitamente explicável, Dentro da doutrina espírita, Enfim, Todo mundo sabe disso, Algumas pessoas acreditam, Outras não acreditam, Umas inclusive, Batem pé, E querem brigar com a gente, Porque essas coisas não existem, Né? Tudo bem, A gente respeita, Mas o fato de alguém aceitar, Ou não aceitar, Acreditar ou não acreditar em algo, Não transforma esse algo, Em verdade ou mentira, Não tem a capacidade, De mudar a realidade do fato, E fato é que essas coisas, De fato acontecem, Acontecem e não são milagres, Não milagres como derrogação das leis naturais, Mas são milagres no sentido de que são coisas, De fato, Extraordinárias, E grande parte desses exemplos, Que nós acabamos de dar, Podem ser facilmente explicáveis, Através da manifestação, Do potencial magnético, Que nós possuímos, Outros desses fenômenos, Através da interação, Entre o mundo visível, E o mundo invisível, E para isso, Nós espíritas, Sabemos que é necessário, A presença do médium, Mesmo que esse médium, Não saiba, Que ele está contribuindo, Para aquilo, E relativamente, Ao potencial magnético, Que cada um de nós, Traz, Nós poderíamos dizer, Que nós somos espíritos, Envasados, E essa expressão, Inclusive do André Luiz, Nós somos espíritos, Envasados, Espíritos circunscritos, Aprisionados, Dentro dos nossos corpos físicos, Mas nós temos, A capacidade de irradiar, Querem saber um pouco mais, Sobre a nossa capacidade, Irradiativa, Vão lá na questão, 141, Do livro dos espíritos, Está tudo sendo gravado, Depois vocês podem pegar, As referências, E vocês vão, Saber, Acerca da nossa capacidade, De irradiar, Quanto mais puro, For o espírito, Quanto mais elevado, Nós formos, Maior será, Essa nossa capacidade, De irradiar, Quando Allan Kardec, Vai falar, Acerca, Do fluido cósmico, Universal, Lá na primeira parte, Do livro dos espíritos, Das causas primárias, Ele faz uma comparação, Muito bacana, Uma comparação, Inclusive, Que André Luiz, Faz uma evolução, Em dois mundos também, Ele diz, Que nós estamos, Mergulhados, No fluido cósmico, Universal, Como os peixes, Estão mergulhados, No oceano, E assim, Como os peixes, Então, Estão mergulhados, No oceano, Conseguem movimentar, As águas do oceano, Com o seu nado, Nós também, Conseguimos movimentar, Esse fluido, No qual, Nós estamos mergulhados, Através da nossa capacidade, Radiativa, Através da nossa, Do nosso pensamento, Na verdade, Nós estamos, Constantemente, Alimentando, Esse fluido, E retirando dele, Coisas, Para nós mesmos, Nós estamos, O tempo todo, Absorvendo, Coisas daí, E, Acontece que, Esse movimento, Eu estou aqui pensando, E estou irradiando ondas, Esse movimento, Chega até a senhora, Como o da senhora, Chega até a mim, Se um de nós, For um médium de cura, E tiver o desejo, De curar, O outro, Isso pode acontecer, Por causa dessa, Nossa, Irradiação, Cada um de nós, Cada espírito, Possui o seu perímetro, De irradiação, A sua capacidade, Irradiativa, Dizem, Que o Chico Xavier, A capacidade, Fluídica dele, De irradiar, Dele, Era de cerca, De 20 metros, E aí, Eu queria convidar os amigos, A nós pensarmos, Um pouquinho, Sobre a capacidade, De Jesus, De Nazaré, A capacidade, Irradiativa, A capacidade, Magnética, Do mestre, Era tanta, Era tanta, Que Jesus, Ele fazia milagres, Até sem querer, E essa capacidade, De irradiar, Por si só, Já conseguiria, Nos explicar, Que como que Jesus, Conseguia curar, Tantas pessoas, Como Jesus, Acalmava as pessoas, Como ele, Pôde acalmar, A tempestade, Como ele, Retirou o Lázaro, Do transe, Letárgico, Com a única ordem, Como ele, Conseguia falar, As multidões, Sem isso, Sem microfone, Já pararam para pensar? Jesus, Estava sempre cercado, Por uma multidão, Imagina, Ele lá em cima do monte, Aquele monte, De pessoas ali, Ouvindo ele, Vocês já, Vocês já, Vocês conseguem imaginar, Desculpa, Seu Roberto, Eu tenho que ficar aqui, Paradinha, Desculpa, Vocês já imaginaram Jesus, Dando pulos, Para que alguém escutasse, Ele, Ou gritando, Senhoras, E senhores, Não, A primeira pessoa, Ouvia o que ele dizia, Provavelmente, Igual, Aquele que estava, Lá no último lugar, A centenas de metros, Metros, De distância, Dele, Esse potencial magnético, De Jesus, Envolvia, Todas as pessoas, Que estavam ali, Na volta dele, Ele fazia milagres, Até sem querer, Que foi o caso, Da mulher hemorroíça, Aquela mulher, Que possuía, Um fluxo sanguíneo, Ininterrupto, Há anos, Somada a capacidade, Magnética, De Jesus, Foi capaz, De realizar a cura, E Jesus, Mas Jesus sente, Porque um espírito, Da envergadura moral dele, Sente, Sentiria qualquer coisa, Tanto que ele pergunta, Quem me tocou? E os discípulos, Até, Brincam com ele, Dizem, Mas senhor, Está todo mundo, Te acotovelando, Se eu estou no meio, De uma multidão, Se eu vou me perguntar, Quem te tocou? Mas ele sabia, Que alguém tinha tocado diferente, Porque dele, Havia saído virtude, Segundo Lucas, Lá no capítulo, Será que eu acho, Aqui nessa cola, Capítulo 6, Versículo 19, Não foi só, A mulher hemorroíça, Que foi curada, Dessa forma, Olha o que Lucas escreve, Aqui, E toda a multidão, Procurava tocar-lhe, Porque saia dele, Virtude que curava a todos, Toda a multidão, Procurava tocar-lhe, Sabe o que é melhor, Disso tudo, Gente? É quando a gente, Para pensar, Que um dia, Nós vamos chegar lá, Um dia, Nós seremos espíritos, Espíritos crísticos, E agora, Se tiver alguém, Que não é espírita, Nunca mais volta, Vai falar, Meu Deus do céu, Eu fui na casa espírita, A mulher falou lá, Que nós vamos ser Cristo, Igual Jesus, Não sou eu que digo, Foi Jesus, Quem disse isso, Quando ele nos diz, Que tudo o que ele fazia, Nós poderíamos fazer, Nas entrelinhas, Está escrito ali, Que nós poderíamos, Realizar, As coisas que ele realizava, Nós podemos ser, Espíritos crísticos, Sim, É claro, Que numa outra passagem, Ele vai dizer, É necessário, Nascer de novo, Para entrar no reino dos céus, Um reino, Que já pertence a ele, Um reino, Onde ele já está, Certamente, Ele quis nos dizer, Olha, Vocês conseguem, Mas vão ter que passar, Por uma fieira, Evolutiva, Depois que vocês conseguirem, Chegar onde eu estou, E vocês vão conseguir também, Muito bem, Senhor Roberto, Vamos lá, Dó, Os evangelhos, Nos apresentam, 35 milagres, Mas se nós colocarmos, Levarmos em consideração, A ressurreição, E a ascensão de Jesus, Nós vamos ter, 37 milagres, Desses 37, 27 foram fenômenos de cura, Perfeitamente explicáveis, Como nós dissemos, Através da capacidade irradiativa, Que Jesus possuía, Tirando esses, Nós temos, Fenômeno, Por exemplo, Da pesca milagrosa, Explicável, Como fenômeno da segunda vista, Ou vista dupla, Questões de número, 447, Até 454, Do livro dos espíritos, Vai lá, Que vai estar tudo explicadinho, Pensaram que ia ser mole hoje, Que eu ia falar tudo aqui, Até porque nós chegamos atrasados, Não vai dar, Multiplicação dos pães, Processo de materialização, Capítulo 8, Do livro dos médiuns, Do laboratório do mundo invisível, Transformação da água em vinho, Capítulo 8, Também, Do livro dos médiuns, Modificação das propriedades, Primordiais da substância, Enfim, Todos os milagres, De Jesus, Encontram, Explicações, Lúcidas e coerentes, Dentro da doutrina espírita, Nós estamos, Cheios de fontes, Excelentes fontes, De consulta, Se vocês quiserem, Mais fontes, Depois vocês me procuram, Porque nós só temos, Cinco minutos, E eu queria muito, Falar do maior milagre, Antes, Perguntando de novo, Milagres existem? Existem? Existem, Não é? Milagres existem, Não como derrogação das leis naturais, Mas como coisa extraordinária, Sim, E qual seria a maior, Qual seria a coisa mais extraordinária, Que nós temos? A nossa vida, Certamente, Nos sabermos seres individuais, Seres com capacidade, De, Entender este mundo, Que está fora, E possuirmos instrumentação, Instrumentalidade, Para manipularmos, Para transformarmos, Esse mundo, Gente, Isso é coisa maravilhosa demais, Então nós queríamos, Encerrar, Esse nosso estudo, Agradecendo, Dizendo a Deus, Obrigada Senhor, Pelo que me deste, Pelo que me das, Pelo ar, Pelo pão, Pela paz, Muito obrigada, Pela beleza, Que os meus olhos, Veem no altar da natureza, Olhos que contemplam o céu, Cor de anil, E se detém na terra verde, Salpicada de flores, Em tonalidades mil, Pela minha capacidade de ver, Pelos cegos, Eu quero interceder, Por aqueles que vivem na escuridão, Que tropeçam na multidão, Por eles eu oro, E a ti imploro com miseração, Pois eu sei, Que depois dessa lida, Numa outra vida, Eles também enxergarão, Obrigada Senhor, Pelos ouvidos meus, Que me foram dados por Deus, Ouvidos que ouvem, O tamborilar da chuva no telheiro, A melodia do vento, Nos ramos do salgueiro, A dor e as lágrimas, Que escorrem do rosto, Do mundo inteiro, Ouvidos que ouvem, A música do povo, Que desce do morro, Na praça cantar, A melodia dos imortais, Que a gente ouve uma vez, E não esquece nunca mais, Pela minha capacidade, De ouvir pelos surdos, Eu te quero pedir, Pois eu sei, Que depois dessa dor, No seu reino de amor, Eles voltarão a ouvir, Obrigada Senhor, Pela minha voz, Mas também, Pela sua voz, Voz que canta, Que ensina, Que consola, Voz que no momento de oração, Profere um sentido oração, Pela minha capacidade, De falar, Pelos mudos, Eu te quero rogar, Pelos que sofrem de afasia, Não falam de noite, Não cantam de dia, Pela minha facilidade, De falar, Pelos mudos, Eu te quero rogar, Pois eu sei, Que depois dessa dor, No seu reino de amor, Eles também cantarão, Obrigada Senhor, Pelas minhas mãos, Mas também, Pelas suas mãos, Mãos que aram, Que semeiam, Que agasalham, Mãos de caridade, De solidariedade, Mãos que apertam mãos, Mãos de poesia, De cirurgia, De sinfonia, De psicografia, Mãos que a beira de uma sepultura, Afagam alguém com ternura, No momento de amargura, Mãos que no seio, Embalam o filho, De um corpo alheio, Sem receio, E pelos pés, Que nos levam a caminhar, Sem reclamar, Por eles, Eu te quero louvar, Pois eu sei, Que depois dessa expiação, Numa outra situação, Eles também bailarão, E por fim, Obrigada Senhor, Pelo meu lar, Pois é tão maravilhoso, Ter um lar, Não importa, Se esse lar é uma mansão, Se é um ninho, Uma casa no caminho, Um bangalô, Um grabato de dor, Seja lá o que for, O importante é que dentro dele, Exista a presença do amor, O amor de mãe, De pai, De irmão, De alguém que lhe dê a mão, Nem que seja a presença de um cão, Porque é doloroso demais, Viver na solidão, Mas se eu nada tiver, Nenhum teto para me agasalhar, Uma cama para eu deitar, Um ombro para eu chorar, Ou alguém com quem eu possa desabafar, Eu não reclamarei, Eu não lastimarei, Nem blasfemarei, Porque eu tenho a ti, Obrigada Senhor, Porque eu nasci, E pelo seu amor, Muito obrigada Senhor, E muito obrigada aos amigos, Pela paciência, Que Jesus nos abençoe, Obrigada, 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 Obrigada,